O consultor comportamental Marcos Fernandes está mais uma vez ao meu lado. Como vai Marcos? Boa tarde. Boa tarde Barazal. Boa tarde para os nossos telespectadores. Nossa vida, como tem gente que deve estar com a expectativa de arrumar emprego. Mais de 300 mil vagos. É isso aí. Bom, a expectativa mesmo para esse fim de ano, ela é positiva. O trabalhador temporário, Marcos, precisa ter algum cuidado especial na rotina dele? O que você acha? Barazal, gostei da pergunta porque tem tudo a ver com a fala que nós tivemos na reportagem. Ele fica três meses na vaga e tem a possibilidade de ter mais três meses. Sim. Ou seja, aquela vaga que antes para o temporário era só de três meses, hoje ela pode se estender para seis. E como foi bem mostrado na nossa fábrica de brinquedos, o rapaz ficou um ano. Então, vá para a vaga, dê conta do que você tem que fazer, faça o seu melhor, porque pode ser que aquilo que é temporário fique definitivo na tua vida. Com certeza. Então, essa é a minha recomendação, dê o seu melhor. Ô Marcos, e por exemplo, a pessoa está ali naquela vaga temporária, é sempre interessante, e isso sempre acontece, ela, num determinado momento, se ela for contratada por três meses, quando chegar ali no segundo mês e tal, o que ela vai fazer? Ela vai querer saber se ela vai ser contratada ou não. Como é que ela deve se portar e como é que ela deve se comportar e pedir esse tipo de esclarecimento, se vai ser contratada ou não? Ótimo, Barazal. Essa é uma pergunta que tem a ver com a questão, primeiro, da perenidade da vaga e, segundo, com o perfil da liderança. Então, vai lá, converse com a tua liderança e pede para ela te avaliar. Você tem uma avaliação do meu trabalho? Boa. Existe perspectiva de eu ficar? Não coloque isso como uma ansiedade, mas coloque isso como uma necessidade de entendimento da validação do seu trabalho. Quer dizer, no popular, a pessoa não deve chegar para o chefe e falar assim, ó, eu vou ser contratado? Não. Avalie o meu trabalho. Você pode avaliar o meu trabalho? Será que existe possibilidade? Assim, né? Existe possibilidade de eu permanecer na vaga? Porque se você colocar, será que eu vou ficar ou a empresa vai me contratar? É muito impositivo isso. É muito impositivo. E vai ficar chato, Barazal. Tá certo. Obrigado, viu, Marcão? Boa dica. Nenhum chefe gosta de ser pressionado. A gente tem que lembrar disso. O líder não gosta de ser pressionado. Eu sei bem disso. Bom, consegui aqui um emprego temporário em uma loja no centro da cidade e agora quero ser efetivada. O que é que eu posso fazer para isso acontecer? Márcia do Jardim Dois Corações Sorocaba, de certa forma você já respondeu, né? É. Em relação à questão da rotina, né, Marcão? Exatamente. Deu seu melhor, faça o que você puder. Porque, veja, se o teu perfil estiver super adequado, Márcia, e a empresa entender que você está fazendo bem a tua função, ela só vai te demitir se o mercado retrair. Ótimo. É isso aí. Tendo dinheiro no caixa, você fazendo direitinho, você fica. É isso aí. Você pode continuar mandando perguntas para a gente aqui, tá? Tem uma pergunta aqui, boa tarde, Marcos. Minha filha acabou de fazer 16 anos e nunca trabalhou. Será que ela consegue um emprego temporário e se conseguir esse benefício para o currículo dela seria bom? Rosângela de São Roque está perguntando se você colocar ali emprego temporário no currículo, se é bom colocar também. Rosângela, assino embaixo com caneta para ficar, esferográfico, não aquela que apaga. Então, a decisão é ótima. Vai fundo. Tá bom. Bom, os direitos trabalhistas para emprego temporário são os mesmos? Igor, do bairro Além Ponte Sorocaba. Isso, Igor. A reportagem já trouxe um pouco isso. Certo. É, você vai ter três meses, depois mais três, estendido com os mesmos direitos. Muito bem. Tem mais uma pergunta aqui. Boa tarde, Marcos Fernando. Meu nome é Paulo Eduardo Rodrigues, estou desempregado. Mas a minha aposentadoria está para acontecer. Será que eu consigo um emprego temporário mesmo assim? Com certeza. Se a aposentadoria estiver fora do período dos seis meses, sim. Porque depois a empresa não vai poder demitir. É verdade. Aí é mais difícil, né? É mais difícil. Então, tem que tomar esse cuidado. Muito bem. Se a aposentadoria sair antes dos três meses da vaga, aí fica fácil, porque de aposentado você pode ser demitido depois. Tiago Souza, de alumínio Marcos, tenho habilidade em trabalhar no setor de ADM, administrativo. Mas, para conseguir uma vaga, estou disposto até a encarar uma função de vendedor. Todo sufoco, Marcos. Vou pegar o que aparecer. Você acha que esse foco está equivocado? É o Tiago. Tiago, vamos lá, meu amigo. Uma mensagem para você aqui. Quando você diz assim, me sujeito até a ser vendedor, cuidado para eu não procurar a vaga entendendo que o cargo que você vai assumir é menor do que a tua capacidade. Muito bem. Porque quando você diz isso, você está subestimando o cargo de vendedor. Então, pense um pouco na tua linguagem, porque essa linguagem é a que você usa na entrevista. É verdade. Ok? Um abraço. Boa, boa. Boa tarde. A última pergunta aqui, sou Jefferson de Salto de Pirapora. Nos dias atuais, é melhor ser especialista em uma só área ou ter conhecimento em várias áreas, Marcos Fernando? Opa. Então, hoje o mercado está procurando especialistas. Então, agora, se você tiver um conhecimento genérico, está mais fácil você conseguir, porque o mercado está aberto para infinitas possibilidades. Mais possibilidades. Mais possibilidades, ok? Então, se você tem um conhecimento especializado, coloque no currículo. Se a vaga for genérica, não precisa colocar o conhecimento especializado, ok? Isso aí. Bom, o Marcos Fernando participa de um projeto de treinamento de jovens, visando uma colocação no mercado de trabalho. Muito legal, viu? Nós aqui da TV Sorocaba também apoiamos esse trabalho, que é super importante para capacitar e motivar essa turma. Não, Marcos? Sim. Qual é o estágio do atual projeto chamado Alunos do Bem? Alunos do Bem. Barazal, obrigado pela oportunidade de falar do projeto. É um projeto que a gente é apaixonado. Nós somos um grupo de empresários chamado Empresas do Bem e a gente tomou a decisão de cuidar de uma garotada, desenvolver esses meninos, investir neles, alunos formandos de ensino médio. Olha aí o treinamento. Isso, olha lá, está na tela, está com a gente. E eles receberam educação financeira, um processo de coaching de carreira, receberam essa formatação para trabalho e para apresentação na empresa. Estão fazendo agora um treinamento de liderança e oratória. Enfim, curso de inglês, informática, ginástica para o cérebro, que é uma metodologia para desenvolver pensamento lógico. Um treinamento legal, hein, Marcos? Fenomenal. Começamos o projeto em junho, Barazal, esse processo seletivo está sendo mostrado na tela, foi feito em 26 de maio. E a gente vem desde o começo de junho investindo nesses garotos. Hoje, inclusive, eles estão tendo uma aula de dress code, que é como se vestir e se portar no ambiente empresarial a partir do código da roupa. Que é você que dá essa aula. Essa aula não sou eu que dou, é um profissional que vem de São Paulo, Carol Brunharo, sensacional. E aí, Barazal, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque o nosso projeto é colocar esses alunos no mercado de trabalho com uma formação diferenciada, preparados para que a empresa enxergue nele talentos. Vamos entender, o presidente da IBM foi estagiário, o presidente da Audi foi estagiário, o presidente da Volkswagen foi estagiário, Siemens foi estagiário. O que nós queremos? Tirar um presidente desse grupo de alunos e fazer com que essa pessoa se destaque no mercado de trabalho. E agora, o que precisa que os empresários entendam isso? Porque vão entregar pronto. Nós vamos entregar pronto. Nós vamos entregar pronto para o mercado e nós queremos que dia 9 de novembro... Então, empresário, guarde essa data que eu estou falando com você, empresário. Nós queremos você, no auditório da Exanc, para ajudar no processo seletivo que vai colocar um talento dentro da sua empresa. É mudar a forma com que a empresa vê o jovem e mudar a forma com que o jovem vê o mercado de trabalho. Importante deixar claro, sem custo, né, Marcos? Sem custo. Sem custo. É um projeto que não tem custo nem para os alunos, não é? Nada. Nem para os empresários. É zero de custo. Por isso que é um projeto social bem importante, tá bom? E aí nós queremos falar com você, empresário. Entre na nossa página, Empresários do Bem no Facebook, curta a página e se manifeste ali via mensagem dizendo que você quer participar do evento. Ou então, entre em contato pelo celular 15-99637-7776. De novo, 15-99637-7776. E você vai ter um talento na sua empresa. Muito obrigado, viu, Marcos, pelas suas informações. Super obrigado, Barazal. Um abraço para os nossos telespectadores. Até a semana que vem. Isso mesmo.